Há um nome Que é sobre todo nome Sem ele lá no princípio com Deus Nada que foi feito se fez Maravilhoso nome Santificado nome Era o verbo eu sou Deus quem o revelou Jesus Jesus Nome mais doce que o mel Que o mortal já provou Jesus A forma que Deus encontrou Pra expressar o amor O dono deste nome Soberano nome Sendo Deus não se usurpou Servo se tornou Vivendo em forma de homem Humilhou-se o nome Até a morte de cruz Deus o portou Mas Deus o exaltou Jesus Jesus Pra expressar o amor O amor em forma de homem Resumiu-se no nome Resumiu-se no nome Venceu-se no nome Venceu-se no nome Venceu-se no nome Jesus Jesus A forma que Deus encontrou Pra expressar o amor A forma que Deus encontrou A forma que Deus encontrou Pra expressar o amor O amor A forma que Deus encontrou Venceu-se no nome